O Comando Nacional dos Bancários orienta a rejeição da proposta apresentada pela FENABAN de apenas 7,1% de reajuste salarial, por considerá-la insuficiente e convoca bancários a manter a greve forte, que chega nesta segunda-feira, 7 de outubro, ao 19º dia. A proposta da FENABAN é de reajuste dos salários de 7,1%, que na avaliação nossa, uma proposta insuficiente, menos de 1% de aumento real. Você tem categorias fechando acordo agora no segundo semestre com um aumento real maior e que trabalham para um setor que tem uma lucratividade menor. Então, também a proposta deles é reajutar o piso da categoria em 7,5%. A participação dos lucros e resultados não muda a regra, só altera os valores fixos em 10%, mas isso não atinge, não beneficia a maioria da categoria. Então, o pessoal do Bradesco, do Santander, do HSBC, enfim, a maioria dos bancários não vão ser beneficiados por essa mudança na participação dos lucros e resultados porque não altera os percentuais, é necessário que altere os percentuais. Então, o comando reuniu, está orientando chamar as assembleias para esta próxima semana. Em São Paulo já está marcada a nossa assembleia para segunda-feira, às 17 horas, e a nossa orientação é a rejeição da proposta. Não tem nada que dialoga com condições de trabalho, principalmente o problema da pressão das metas e é importante que a gente mantenha a greve forte. Nós já vamos informar a FENABAN que a decisão do comando vai ser essa, de orientar as assembleias a rejeitar, de convocar as assembleias para esta semana, para as assembleias tomarem a decisão. Mas que a nossa orientação é a rejeição porque a gente entende que essa proposta tem que melhorar porque os bancos têm lucrado bastante, continuam lucrando bastante.